Agora, discutir um pouco sobre aquilo que foi noticiado hoje como sendo o grande programa de investimento em logística. Eu tenho que reconhecer que esse governo realmente é pós-graduado, com mestrado e doutorado em marketing. É o maior governo que eu já vi que faz a sua base 100% na maquetagem. Fizeram todo um evento no Palácio do Planalto, assessorado por todos os ministros de Estado, e fizeram uma projeção de investimentos em infraestrutura no valor de R$ 196 bilhões. Impressionante. Os problemas acabaram hoje. A presidente disse, é página virada, não tem mais problema, a partir de agora, novos portos, novas rodovias, novos aeroportos. E, no entanto, rapidamente a assessoria começou a trabalhar sobre os dados. No governo da presidente Dilma, de 2015 a 2018, nós teremos, se tudo correr bem e se tudo acontecer o que normalmente não acontece, nós teremos aí um investimento na hora de R$ 69 bilhões. Ora, o que é que isso significa de investimento? Significa que qualquer país, para poder voltar a crescer, é preciso ter em torno de 20% a 25% do PIB investido. Então, senhor presidente, a pergunta que fica. Nós, brasileiros, será que já esquecemos do trem-bala? Será que nós não assistimos aí a presidente fazer todo aquele alarde com aquele PAC-1, PAC-2? E o que foi que realmente ocorreu durante todo esse período? Obras inacabadas, sequer foram iniciadas, a transnordestina, a ferrovia da integração do Centro-Oeste, tantas outras que foram também aqui colocadas. E vejo, senador que me antecedeu, falando da ferrovia transcontinental, ou agora apelidada bioceânica, como se fosse ocorrer e acontecer, sendo que nós não conseguimos nem duplicar as nossas rodovias no Brasil, nem dar acesso, principalmente, aos produtores da região norte do país, e agora desenham mais uma miragem, que é exatamente a bioceânica ou a transcontinental. Mas, senhor presidente, se não bastasse isso, o que é que nós estamos assistindo? Uma guinada, uma virada de 180 graus no discurso da presidente. É lógico, a presidente deixou com que o cargo ficasse sem nenhuma ação durante esses últimos cinco meses, onde teve uma substituição na parte política pelo vice-presidente Michel Temer, na área econômica pelo ministro Joaquim Levy, e agora ela volta à cena apresentando esse projeto para o Brasil como se, a partir de agora, nada tivesse problemas, tudo resolvido, a crise passou e o governo copiou qual modelo. Qual foi o modelo da presidente Dilma? O governo implantou o modelo FHC, mas, no mínimo, a presidente Dilma deveria ter pago os direitos autorais ao presidente Fernando Henrique Cardoso. O que eles criticaram durante todos esses anos, duramente, as privatizações foram feitas entregando o patrimônio do governo. O que a presidente apresentou hoje e apelidou de programa de investimento em logística? Nada mais do que um grande plano de privatizações no país, onde o modelo é de outorga, como foi o modelo do Fernando Henrique, quem vai ganhar, quem pagar mais. Essa é a modalidade tão criticada pelo atual governo durante todos esses 12 anos que esteve à frente. Agora, nós estamos vendo o governo assumir esse lado de poder reconhecer o quanto erraram, o quanto corromperam, o quanto destruíram a máquina pública, o quanto deixaram de atender os setores fundamentais como saúde, economia, segurança, os direitos trabalhistas, os aposentados, que V. Exª sempre foi aqui um defensor. E vem, ao lado da presidente, a fala do ministro Levi, dizendo que o senhor garanta para que todas as privatizações tenham aí a garantia de que o BNDES vai arcar com 90% para as ferrovias, 70% para as ferrovias, 70% para as ferrovias e portos, enfim, não tem problema financeiro hoje, nós já estamos resolvidos e o projeto vai ser atingido pelo BNDES. Eu estava na audiência pela manhã com o ministro da Educação aqui na Comissão do Senado. Eu, ao abrir a internet, estava lá esse discurso do ministro da Fazenda. Imediatamente, eu procurei, eu sugeri ao ministro da Educação que a presidente, num plano de marketing também, rotulou esse governo dela como sendo um plano projetado para priorizar a educação no país. Pátria educadora. Eu disse, senhor ministro, eu estou vendo aqui as declarações do ministro Levi, eu vou sugerir à V. Exª que corra lá para ver se recupere o orçamento da educação que foi cortado em R$ 9,4 bilhões. E para as privatizações, não tem limite. O BNDES está aberto para arcar e o Tesouro também para garantir todos esses empréstimos. Nada mais justo do que, realmente, os 178 mil estudantes do FIES, que não têm hoje condições de continuarem aqui os seus estudos, que pudessem dar a eles essa condição. A saúde, na situação caótica que se encontra, poderia também resgatar esse seu orçamento. Então, nada mais correto do que nós pudéssemos ter, por parte do ministro Joaquim Levi, esse gesto também benevolente de atender as necessidades maiores da sociedade brasileira. Faço uma parte ao nobre senador Aécio Neves. Agradeço a V. Exª, senador Caiado, e, mais uma vez, de forma extremamente oportuna, V. Exª traz luzes àquilo que efetivamente vem acontecendo no Brasil e, obviamente, com esse contorno, com essa moldura do tão festejado e, ao mesmo tempo, tão pífio anúncio feito hoje pela Presidente da República. Eu acho, líder Caiado, que talvez o último dos dogmas do PT hoje foi por terra. Ao ouvir alguns discursos naquela solenidade, exatamente na direção oposta à pregação histórica e tradicional do PT, que, na verdade, impediu o Brasil de avançar em obras de infraestrutura, porque se negavam a aceitar as privatizações. Aqueles que as propunham e executavam eram chamados de vendilhões. E hoje, pela gravidade da situação econômica a qual mergulharam o Brasil, cedem aquilo que já deveriam ter cedido lá atrás. Mas o triste, meu caro senador e amigo Ronaldo Caiado, é que a coisa é feita com tamanho improviso, que aquele conjunto de boas intenções, hoje alardeado, cantado em vento e prosa em todo o país, certamente nos frustrará mais uma vez, como ocorreu em 2012. Anunciou-se um volume expressivo de R$ 194 bilhões de investimentos de concessões, apenas R$ 60 bilhões para este atual mandato, R$ 20 bilhões desses R$ 60, contando com promessas do governo chinês, mas sem levar em conta, senador Ronaldo Caiado, aquilo que é essencial e que, na minha avaliação, infelizmente, e hoje as Bolsas já registram negativamente esse anúncio, porque já percebem isso, esse governo carece daquilo que é essencial para alavancar um projeto dessa dimensão, credibilidade, confiança. Porque além da crise econômica de proporções gravíssimas que hoje vêm punindo principalmente os brasileiros mais pobres, além da crise moral sem precedentes conduzida por esse governo, há uma crise de confiança a impedir que os agentes econômicos, dos investidores em especial, venham a ser parceiros de um governo no qual confiam. Infelizmente, propostas requentadas, como me permita, presidente Paim, o conjunto de obras de ferrovias que não saíram do papel, outras de portos que também não saíram do papel, na verdade, permitiram ao Brasil tomar conhecimento de um aglomerado de intenções, obras algumas sem sequer o projeto básico ainda consolidado, uma ferrovia transoceânica que, na verdade, vem ocupar o lugar do trem bala, mais uma vertigem, mais uma ilusão de um governo que perdeu o chão, de um governo que perdeu a capacidade de apresentar para o Brasil um projeto de desenvolvimento econômico com ampliação também dos direitos sociais. Ao contrário, é esse o governo que propaga durante o processo eleitoral a ampliação dos direitos que, quando governa, suprime. E apresenta aos brasileiros, na verdade, um país cor-de-rosa que agora se mostra um país com um horizonte cinzento pela frente. Na verdade, a montanha pariu um rato, cariço, o senador Ronaldo Cunhino. Agradeço a parte de V. Exª e incluo também no meu pronunciamento. E para concluir, Sr. Presidente, aquilo que foi dito aqui pelo senador Aécio Neves, exatamente esse é o sentimento do empresário brasileiro. Depois que o governo quebrou a área de energia no país, recebi agora há pouco uma comitiva de dezenas de produtores do Nordeste brasileiro, onde, de maneira triste, diziam a mim, este governo quebrou o programa do Proalco. Este governo fecha, em média, duas a três usinas por mês no Nordeste. Nós, hoje, plantadores de cana, estamos tentando recuperar algumas para podermos continuar com as nossas áreas plantadas. Homens forjados no trabalho, pessoas que vieram aqui já desolados, sem esperança alguma, mostrando o quanto, realmente, para se ganhar uma eleição, se usou o tabelamento do preço da gasolina e, com isso, a destruição de um projeto que sempre foi referência e orgulho para todos nós brasileiros, exatamente a energia limpa produzida pelo álcool e, com isso, o Brasil foi, durante um período, uma referência nessa alternativa energética no mundo. Senhor presidente, além de tudo isso, nós vimos também, para se ganhar uma eleição, as desonerações que foram feitas para estimular os empresários. E, agora, todas elas com a ameaça de serem canceladas. Aumento da carga tributária e, até dizendo que, no encontro de Salvador, onde o Partido dos Trabalhadores vai fazer a sua grande convenção, vão impor o retorno da CPMF. Aumento da carga tributária. E, aí, eu gostaria de realmente assistir à presença da presidente Dilma Rousseff em Salvador, lá na plenária do PT, para dizer, agora, o meu governo governa com a metodologia FHC. Nós implantamos de volta as privatizações, nós trouxemos para o Ministério da Fazenda o ministro da Linha do Sistema Financeiro, do Banco Central, do FMI, e, agora, as nossas propostas são aquelas que, infelizmente, nós negamos durante todos esses anos, mas eu quero comunicar ao PT que, agora, é essa a nossa intenção. E não admito, e não aceito, que tentem transformar ou que tentem denegrir a imagem do meu ministro da Fazenda, tentando transformá-lo em Judas. E, aí, para finalizar essa triste comparação, me vem o vice-presidente da República e diz, não, ele não parece com Judas, parece mais com Jesus Cristo. Olha, realmente, este governo perdeu totalmente a sua capacidade de governar, sua credibilidade e a condição mínima de resgatar aquilo que é fundamental no presidencialismo, a credibilidade do presidente. Quando ela é arranhada ou comprometida, não tem outra alternativa que não seja a convocação de novas eleições para que o Brasil volte a crescer e não receba a conta-gotas as notícias ruins que vêm cada dia recaindo sobre os ombros de quem trabalha e produz neste país. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço que V. Exª me concedeu.